Assim diz o ditado, a morte e o sono São filhos do mesmo pai, mas só que um não sabe brincar Do tudo manzei, manzei, ainda não acabou Na grelha, você me deixou Esse buraco que cavaste, mas é quem que vai tapar Mira, eu solto a chorar, tá com saudade e quero ver papá Papá chegou, chegou e fome acabou Papai, nós estamos com fome, mas o apetite acabou Alguém me beliscaçou, porque talvez tua sonha Eu não tô a acreditar, que aquele que tô vendo a foto é na Ah, mamãe, tu é me segura, pode botar que eu me segura Eu pedi um bobo e tudo o que lê, tu te ligas, pois não estás atingindo Na grelha, quantita aromatica não te responde Na grelha, futuro tá vacio, tá falta a você Mamãe, na grelha, nossa história de verdade é você Na grelha, deve essa carta pra dar no manzeu De, 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 da mais chora, bue Oh, de, 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 da onde você De, 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 Estado maiore Oh, de, 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 te querido Oh, Senhor Jesus, mas por que fizeste desse jeito? Oh, oh, meteste alegria, pegaste tristeza, também meteste Isso não ia acontecer, ver alguém que eu ama desaparecer Primeiro era manzê, naná, agora é você Oh, naná, vai com Deus, eu, mas não esqueçam do seu povo Assim como nós, teu povo, também não vamos esquecer de você Oh, naná, obrigada pelo que fizeste pela nação Jamais esqueceremos, estará sempre nos nossos corações Fala na Maria, fala na Belina Sofia Que o chefe de família, papá do Kuduru me deixou Ah, mamãe, tu é me segura, pode votar que é me segura Me dê-me o bitolo que lê, tô te ligado, pois não estás atendendo Naná, ué, nagrelá, tô te dar uma dica, não te responde Naná, ué, nagrelá, futuro tá vazio, tá falta você Mamã, naná, ué, nagrelá, não gostar do verdade de você Naná, ué, nagrelá, deve só guardar pra dar no mantê Naná, ué, nagrelá, dá-lo, milsingue, com o que vai recargar Adeus, 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 adeus